Essa batida contagia Mexe com a emoção Carnaval é todo dia Eu que mando nesse sol Eu vou rebolando Eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando Eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando Eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Eu vou rebolando Eu vou jogando Eu vou descendo até o chão Quando eu paro faço o baile para o tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos, desço no talento Não entendo de buchichos, só de quadradinho Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem cospe em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a N, é a Bela e a Melody Eu não vou parar Quero atenção, vou movimentar Mostrando o meu dom Quando eu desço no talento é sem provocação Solta o som que eu vou descendo No batidão 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 Solta o som que eu vou descendo No batidão eu vou descendo No batidão eu vou descendo No batidão eu vou descendo Quando eu paro, faço o baile para no tempo Sei que todos no momento vão olhar pra mim Provocando os amigos desse no talento Não entendo de buchicho, só de quadradinho Eu tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só nem cospe em mim Eu tô descendo sim, tô rebolando sim É a N, é a Bela e é a Melody Eu não vou parar, quero atenção Vou movimentar, mostrando o meu dom Quando eu desço no talento é sem provocação Solta o som que eu vou descendo No bate e dá, eu vou descendo Descendo, não vai te dar, vou descendo, não vai te dar Tal, tal, tal do som que eu vou descendo Tal do som que eu vou descendo Ô DJ Pop, você só tá lançando pedrada, hein cachorro Que ele pique aquelas coisas E aí DJ Gêmeo, pode ir, agora foi Ô DJ Pop, você só tá lançando pedrada, hein cachorro